Quando fazemos a troca parcial de água, a TPA, uma das coisas mais importantes é remover a sujeira do fundo usando um sifonador. Neste processo é interessante não afundar demais o sifonador para não agitar demais nem desestabilizar o seu aquário. Mas com o aquário de substrato de areia devemos ter mais cuidado para não sugar muita areia e consequentemente perdermos a areia. Então neste caso não arrastamos o sifon, vamos só dando pequenas encostadas no substrato e sugando as sujeiras. Quanto mais sutil melhor. A areia fica compacta no fundo, então a sujeira fica só por cima e não entre os grãos da areia conforme acontece com o cascalho. Então por este motivo que não é necessário arrastar ou afundar o sifão no substrato todo. Tanto na hora de sifonar quanto na hora de limpar os vidros precisamos tomar cuidado, pois os grãos de areia podem riscar o vidro. Aliás esta é uma das desvantagens de se usar areia. Uma outra dica é desligar os filtros na hora da manutenção, para que a areia em suspensão não seja sugada pelo filtro. Algumas pessoas relatam que a areia no filtro pode acabar reduzindo a vida útil da bomba. Se é verdade eu não sei, mas é bom desligar para não perder volume de areia para o filtro. No final da TPA, mesmo com cuidado vai ter sim areia no fundo do balde. Claro, um pouco sempre vai ser sugado. Depois de esvaziar o balde, você pode coletar esta areia com a mão e depositar devagar no aquário. Ou usar um copo ou um recipiente para depositar a areia de volta no aquário. A areia que sobrar no fundo do balde e você não conseguir coletar, para não desperdiçar, você pode deixar este balde secando e no dia seguinte esta areia vai estar seca e em pó. E aí depois é só despejar o balde novamente no aquário. Você vai acabar perdendo areia com o tempo, isso é normal. Também tem algumas pessoas que alegam que a areia fica meio encardida com o tempo, por causa de algas e sujeira mesmo. Então até por isso é recomendado sempre ter um pouco de areia reserva aí, para ir repondo conforme achar necessidade. Bem, por enquanto é isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.